Não Vou Ficar Aqui Orgulho Todo Mundo Tem Não Sou De Me Arrepender Mas Amar Sozinho Não Tá Me Fazendo Bem Deixei O Celular Ligado A Madrugada Inteira Perdi Meu Sono Por Besteira Foi Inocência Minha Achar Que Você Ligaria Mas Eu Também Fiquei Na Minha Se Fosse Algum Tempo Atrás Eu Não Ia Me Conter Enquanto Eu Não Conseguisse Falar Com Você Mas Eu Tô Mudando Eu Tô Aprendendo Sua Indiferença Só Tá Me Fortalecendo Você Vai Notar Quando A Gente Se Ver Algo Diferente Entre Eu E Você Mesmo Te Amando Tô Te Esquecendo Só Deus Sabe O Quanto O Vício Está Me Doendo Ou Você Acorda Antes Do Nosso Fim Ou Vai Se Acostumando A Viver Sem Mim Mas Eu Tô Mudando Eu Tô Aprendendo Sua Indiferença Só Tá Me Fortalecendo Você Vai Notar Quando A Gente Se Ver Algo Diferente Entre Eu E Você Mesmo Te Amando Tô Te Esquecendo Só Deus Sabe O Quanto O Vício Está Me Doendo Ou Você Acorda Antes Do Nosso Fim Ou Vai Se Acostumando A Viver Sem Mim Deixei O Celular Ligado A Madrugada Inteira Perdi Meu Sono Por Besteira Foi Inocência Minha Achar Que Você Ligaria Mas Eu Também Fiquei Na Minha Se Fosse Há Algum Tempo Atrás Eu Não Ia Me Conter Enquanto Eu Não Conseguisse Falar Com Você Mas Eu Tô Mudando Eu Tô Aprendendo Sua Indiferença Só Tá Me Fortalecendo Você Vai Notar Quando A Gente Se Ver Algo Diferente Entre Eu E Você Mesmo Te Amando Mesmo Te Amando Tô Te Esquecendo Só Deus Sabe O Quanto O Vício Está Me Doendo Com Você Acorda Antes Do Nosso Fim Ou Vai Se Acostumando A Viver Sem Mim Eu Tô Aprendendo Sua Indiferença Só Tá Me Fortalecendo Você Vai Notar Quando A Gente Se Ver Quando A Gente Se Ver Algo Diferente Entre Eu E Você Mesmo Te Amando Mesmo Te Amando Só Deus Sabe O Quanto O Vício Está Me Doendo Quando Você Acorda Antes Do Nosso Fim Ou Vai Se Acostumando A Viver Sem Mim Ou Viver Sem Mim Ou Viver Sem Mim Ou Viver Sem Mim Obrigado.